Eu estou aqui ao lado da Sônia Medeiros, que é diretora de assuntos jurídicos do Cinti de Tubarão, para falar sobre a greve dos professores da rede estadual de ensino. Sônia, apesar da greve, as escolas estão abertas, né? Como é que está a adesão? Na realidade, assim, a gente ainda está fazendo um levantamento, né? Vamos ter amanhã uma reunião de representantes às quatro horas da tarde, e aí que nós vamos fazer uma avaliação para ver como está o andamento da greve aqui na nossa região. Em relação às reivindicações, vamos tentar explicar de forma simples para a população entender. Na realidade, assim, ó, simplificando, né? Com as medidas do governo, ele está destruindo a educação pública de Santa Catarina, tirando todos os direitos dos professores, tanto dos contratados como dos professores efetivos. Vocês estão reunidos hoje aqui em Tubarão, né? E o secretário de Educação, Eduardo Deschamps, declarou ontem que durante a greve as negociações estão suspensas, né? Por parte do governo, quais vão ser as próximas ações de vocês? Então, amanhã nós vamos ter essa reunião de representantes, e logo em seguida marcaremos a Assembleia, né? Com todos os profissionais, e visita às escolas para trazer o povo, né? Para essa luta que é uma perda grande, que na realidade é a educação de Santa Catarina, né? Que está perdendo. Ok, obrigado então, Sônia, pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio. E aí E aí Obrigado.